Olá, aqui é a professora Jéssica Senne e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conceito de projeto. Mas antes eu quero fazer uma pergunta de reflexão. O que projeto significa para você? É muito comum no nosso cotidiano a gente falar, inclusive, sobre projetos pessoais, profissionais. Às vezes eles ficam no mundo da ideia, às vezes, quando a gente leva mais a sério um projeto, normalmente isso pressupõe planejamento, organização, não é verdade? Normalmente ele está atrelado à busca por um objetivo específico. Mas, indiferente da gente ter o uso no senso comum a respeito do projeto, se a gente parar para pensar, talvez projeto está presente em vários lugares da nossa vida, a gente precisa entender o conceito teórico a partir dos conhecimentos de administração. Eu trago aqui primeiro um conceito que vai falar assim, projetos surgem a partir do desejo de mudar uma realidade. Dentro da capacidade dos atores envolvidos, são definidos os objetivos e metas a serem alcançados e são investidos recursos financeiros e humanos de acordo com um cronograma definido. O que vai acontecer? Aqui nessa primeira definição, a gente já começa a entender que um projeto vai estar relacionado ao sair de uma situação A e chegar até uma situação B. Então, eu estou buscando um determinado tipo de resultado. Outros aspectos interessantes dessa definição aqui é que projetos envolvem trabalho, então eu preciso mobilizar pessoas, preciso mobilizar recursos e isso durante um período de tempo específico. E aí, a partir dessa definição, a gente pode seguir para uma definição muito conhecida que é do PMBOK. O PMBOK é como se fosse a bíblia de gestão de projetos, é um livro, né? É um livro que vai reunir todo o corpo de conhecimento e boas práticas da área de projetos e que vai trazer a seguinte definição de projetos. Vai falar assim, o que compreenderia um projeto? É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. E mais, então assim, vamos lá, né? Três palavras-chave aqui dessa definição. Esforço temporário, então é um trabalho, uma mobilização de pessoas, recursos que eu vou fazer isso por um período de tempo específico, mas tem um prazo para terminar. Então, aí está uma primeira característica-chave do projeto, né? Ele tem um fim. Ele normalmente vai ser empreendido para eu criar, para eu gerar um resultado único, né? Pode ser um produto ou serviço. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nas instituições públicas, um projeto pode ser o desenvolvimento e a abertura de uma escola, né? Ou, por exemplo, a criação em um programa de treinamentos para os servidores. Pode ser também um resultado único que vai surgir a partir do trabalho de um projeto. Aí, o que vai acontecer? A gente precisa ter muito claro a diferença entre projeto e processo. Ou, da mesma maneira, né? Cognato com processo, a gente poderia falar de atividade operacional ou operações. Mas vamos pensar, então, projeto e processo. Para a gente conseguir aprofundar a respeito dessas diferenças, eu trouxe aqui esse quadro para a gente primeiro pensar o que tem de similar entre projetos e processos. Primeira coisa, ambos são executados por pessoas, ambos são limitados a um orçamento pré-determinado, a uma disponibilidade de recursos que é limitada, e ambos são planejados, executados e controlados a partir dos objetivos institucionais. Mas aí, o que vai acontecer? Eu vou ter algumas diferenças entre projeto e processo. Mas vamos lá, presta atenção. Quando eu falo em projeto, um projeto pode ser composto por processos, mas um processo não é um projeto. Por quê? Porque quando a gente fala de processos, por exemplo, a gente está falando de operações, de atividades que normalmente são rotineiras, padronizadas e que funcionam a partir de etapas cíclicas e que não necessariamente eu vou ter um final ou um resultado único a partir dessas atividades e desse trabalho. Já o projeto, a gente vai ter, normalmente, um resultado único que, mesmo se eu tiver um projeto de uma construção de escola em uma mesma cidade, ele vai ter suas particularidades, ele vai ter pessoas diferentes trabalhando, ele vai ter um resultado diferente, apesar de ser, por exemplo, o mesmo objetivo. Agora, processos, normalmente, não tem um tempo para eu finalizar. Então, vamos lá. Projeto é temporário, exclusivo, e ele tem determinações a respeito de orçamento, de recursos, limitado àquele período de tempo específico no qual ele vai estar sendo executado. e processo é, normalmente, atividades contínuas, operacionais de uma instituição, normalmente repetitivas e funcionais. Bom, pessoal, nesse vídeo, a gente entendeu um pouco mais sobre o conceito de projetos. A gente entendeu que projetos têm três características chaves específicas que tornam, então, algum projeto, que seria o quê? Tempo para finalizar, um resultado único, e também eu vou ter, ou, por exemplo, um resultado, um produto ou serviço. E processo vai ter como característica a repetição, a padronização, muitas vezes, e não necessariamente vai ter um resultado único ou um prazo para finalizar, porque ele vai estar relacionado a atividades corriqueiras, diferente de um projeto. Bom, pessoal, sigam a disposição nos canais de comunicação aqui do Moodle, em caso de dúvidas, também reforço que os tutores estão aqui para auxiliar vocês durante o estudo na nossa disciplina. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto